Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, como eu falei no vídeo anterior, nós vamos tirar a cidadania colombiana, para a gente poder ir para lá para cima a hora que quiser, tá ligado? Vamos embora lá, a gente já está perto aqui, a nossa favela perto da divisa com a Colômbia, vamos ver se a gente precisa de dinheiro para estar fazendo isso, como é que vai ser, eles vão ter que tirar foto, tem que fazer alguma coisa diferente, queria que eles vão tirar foto, deve cobrar uma grana também, que eu estou ligado, deve cobrar, não vai ser de graça não, e abre mais possibilidades para a gente, a gente pode trabalhar aqui para cima também, como mecânico, se eu não me engano, tem uma oficina ali para cima, que dá para a gente consertar os carros da Colômbia, enfim, e aí, cobrar um dinheirinho a mais, esse pessoal daqui tem dinheiro, vocês estão ligados, né, velho, se vier uns colombianos lá para o Brasil, então se eu vier para cá, vai ser melhor, né, velho, ó, está dando treta ali no chat, mano, esse chat que me fode, velho, tinha que ter a opção de ocultar o chat, tá ligado, tá ligado, vocês estão entendendo, ocultar o chat, mano, eu não uso o chat, mano, é raro usar o chat ali, é raro, então eu não sou obrigado a ficar vendo porra de chat, né, tinha que ter a opção para tirar esse chat, então vamos continuar, a gente está quase chegando na fronteira, não sei se os caras vão estar ali esperando nós, ih, tem um carro parado ali, mano, tem um carro parado ali atrás, hein, será que deu outro merda? Ih, rapaz, o que é isso aqui? Ah, qual é, mano? Encostar ali, ó, encostar aqui? Calma, tiozão. O senhor desembarca, por gentileza. Tranquilo, tranquilo. Encontra nas grades ali, tranquilo, eu estou de boa, o senhor encosta nas grades ali. De boa, de boa, estou aqui. Ah, meu Deus do céu, velho, de novo esses caras, tio? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, senhor. O senhor tem alguma coisa de ilegal com o senhor? Tenho não, senhor. O senhor tem porte para essa pistola que está na sua lateral aí? Tenho sim, senhor. Positivo, vou estar só revistando o senhor, tá? Tudo bem. Vou estar chamando o senhor para a minha segurança e para a sua, tranquilo? Tranquilo. Ah, porra, tirei o capacete mais rápido da história, mano. Cara, tudo bem, senhor. Rapaz, eu acho que já foi revistado umas 809 vezes. Vamos lá. Eu tenho carteira de motorista, meu amigo? Tenho sim, senhor. A gente está todo legalizado, né, senhor? Não, eu só vou ali no outro país ali, que eu tenho um amigo lá, eu quero falar com ele. Entendi. Uma coisa, o senhor viu que o senhor estava em 7 de velocidade ali, né? Então, é que eu vi um carro parado ali atrás, eu achei que estava sendo roubado. Aí eu peguei e aumentei a velocidade. Carro parado lá atrás? Sim, tinha um carro parado ali atrás, ali. Aí eu tinha uma senhora lá dentro do carro. Você está na sua moto aqui? Tudo bem. Vou estar pedindo para o senhor levantar o seu banco aqui, por gentileza. Tudo bem, senhor. Não tem nada não, senhor. Eu sou um mecânico, só que no momento eu estou de folga aqui. Estou na mecânica. Exatamente. Olha, o senhor tem que tomar cuidado aqui, eu estou olhando aqui na sua moto. Já que o senhor é mecânico, o senhor deveria saber que está com película aqui no vidro da frente, está meio escuro. Pode andar com isso aí. Ah, mas isso aí não vai interferir em nada, meu senhor. É só para o sol bater aí e não estragar os equipamentos. Mas aí a cor... Não, estou falando no farol ali, isso muda a tonalidade do farol. Aí já não fica mais original, entendeu? Ah, entendo, entendo. Ah, o cara conseguiu enxergar isso, mas nem eu sabia disso. Está de boa, deixa ele enxergar aí. Seu pneu aqui está tudo novinho, tudo certinho, tudo tranquilo? Tudo certinho, senhor. Eu sou mecânico, né, senhor? Eu cuido dos meus equipamentos. Só esse aqui da frente que eu não estava entendendo o que o senhor estava querendo saber. Para mim o senhor estava falando desse vidro aqui de cima, mas só que você está falando do farol, né? É, eu estou falando do farol que está com a película escura, isso muda o tom dela, entendeu? Aí isso afeta na... Quando o senhor está dirigindo, tipo, contra mim, entendeu? Contra a luz, a sua luz afeta na minha visão, entendeu? Atrapalha quando nós enxergarmos de noite, principalmente. Entendi, senhor, entendi. Dessa vez eu não vou estar te autuando, entendeu? Vou estar só instruindo o senhor para tentar procurar aí. Já que o senhor... Parou, 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 parou. Procura as peças. Para poder... Parou, 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 parou. Entendo, entendo. E o senhor tomou cuidado naquele lado de lá, porque aquele lado de lá é zona perigosa, entendeu? O senhor é o cidadão de... Sim, não, mas aí eu tenho um amigo me esperando ali na fronteira. Aí ele vai me guiar lá, não vou lá sozinho, não. Normalmente, normalmente eles fazem de refém o pessoal que vai para lá. Não, não. É que eu tenho um amigo ali que está me esperando. Pode deixar, sim, eu sei disso. Eu vou estar esperando o senhor subir na moto aqui, tá? O senhor pode subir na moto, eu vou estar esperando o senhor subir para a sua segurança. Tudo bem. O senhor pode prosseguir a sua viagem aí, tranquilo. Muito obrigado, senhor, desculpa aí. É, então, é porque eu me assustei. Eu me assustei com o carro parado ali. Achei que estava tendo algum assalto. O senhor falou que está perigoso aqui mesmo, né? Pode ir lá. Uma boa tarde, senhor. Muito obrigado. O senhor também, muito obrigado. Rapaz, o cara ali se ferrou, mano. Rapaz, só vou tirar a cidadania, mano. Porra. Tá doido, já tomou uma dura ali já, velho. Vamos devagarzinho aqui. Mas vocês dizem que tinha um carro parado, né? Consegui raciocinar rápido. Ah, tinha um cara parado ali, pá. Achei que, né? Pá, né? Papu, né? Donde estais? Nossa, escrevi tudo errado. É assim que é massa. Donde estais? É o espanhol, português, burrês. Eu estou em la oficina, olha lá. O cara já está na oficina, mano. Estou falando. É o certo que eu tinha que fazer mesmo. Bora lá na oficina do cara, lá. Espanhol fluente. É, mano. Fazer o que, né, tio? Aqui é 50 anos de educação física. E 48 de ensino religioso, mano. Por isso que esse espanhol está fluente. E não faz nenhum sentido isso, mano. Vamos embora lá. A gente já está quase chegando na oficina. Na real, não faço nem ideia de que a oficina... Ah, não. Não sei sim. É lá no posto. É que no posto, aqui na frente, que é um quilômetro daqui. Não precisa nem de marcar. Ah, na real, esse GTA aqui, eu acho que consegui um local de olho fechado, né? Tanto que eu já joguei. Vamos embora sentar o pé aqui. Hoje é quarta-feira. Feira de quarta. Quarta de feira. Feira de quarta. Quarta de feira. Chegamos. Acho que é aqui que ele está. Vamos embora. Cadê ele? Tem um carro ali. Será que ele está aqui? A ilha aqui. Acho que é ele, né? Esse carro é dele? Onde é que é essa oficina, mano? Vou mandar aqui. Estou em tua oficina, irmão. Estou em tua... Ai, a copa está... Está morrendo toda hora. Estou em tua oficina, irmão. Cadê ele? Vamos ver se ele vai aparecer. Olha o cara descendo de ilha aqui, mano. Carai. Dois caras estão vindo de ele, mano. Para tirar a cidadania, tá ligado? Opa, irmão. Puedes falar, irmão. Boa tarde, irmão. Eu sou o amigo que quer tirar a cidadania de la Colombia. Aquele, mano. Pode ir, aquele. Tudo bem, mano. Vocês podem tirar a máscara? Eu não estou escutando muito bem, né? A máscara está atrapalhando. Estava lá de escutar agora, irmão? Sim, melhorou, irmão. Melhorou. Ok, irmão. A cidadania era 50 mil, irmão. 50 mil, irmão. 50 mil, irmão. 50 mil, irmão. Isso é muito caro, mano. Mas, irmão, eu não faço muitas coisas erradas, bonito. Eu sou uma pessoa corretíssima. Eu estava querendo apenas Entrar em teu território mais seguro Para poder trabalhar as TD mecânico nessa região. Ok, irmão. Mas, é difícil, irmão. Na hora que tu quiser, você pode lavar o dinheiro conosco. Eu entendo, mano. Mas 50 mil é muito, muito dinheiro, mano. Não tem como abaixar um pouquinho desse valor? Não tem como abaixar para lá 40 mil, irmão. Ah, irmão. Eu estava pensando que era mais barato. Mas 40 mil, para mim, não é vantagem. Eu não faço muita coisa errada nessa vida. Entende? É o último preço, irmão. 40 mil. Ah, irmão. Então, eu vou pensar um pouquinho. Qualquer coisa, eu entro em contato contigo. Qualquer, irmão. Ok, irmão. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Tá, doida, mano. Vou pegar e vou... Ah, você é louco. 40 mil, mano. 40 mil. Bota no A20 e compra o meu jipe, mano. Calma aí, né, tio. Vamos embora voltar lá para a cidade. Vamos embora. Fazer aquele cortezinho para voltar lá para a cidade. Para a gente trampar. Mas tem que trampar hoje ainda, tá bom? Vamos embora lá. Será que vai dar merda agora passar por aqui? Vou até ficar olhando para o lado. Porque a polícia pode achar que eu fui comprar alguma coisa, né? Vou devagarzinho aqui, velho. Esses caras devem estar na maceota. Só esperando fazer alguma coisa, velho. Porque aqueles caras da polícia fugiram do nada, mano. Fugiu do nada. Eu nem sei de onde que saiu aqueles carros, velho. Vamos embora aqui. Não tem ninguém atrás de nós. Tá de boa por enquanto. A gente vai voltar lá para casa para poder botar a roupa, né, velho. Botar a roupa e começar a trabalhar aí. Porque, né, já fomos dois dias de folga aí. Dois dias? É, dois dias de folga, né. Metemos aquele UFC. A gente ficou em segunda. Tá ligado? A gente tem que treinar mais, hein. Tem que treinar mais, hein. Vou fazer mais uns treininhos depois. Ih, rapaz. Olha aí, olha ali. Fala, senhor. Ah, não. Pode ir, pode ir, pode ir. Tranquilo, tranquilo. Eu posso estar ali, meu amigo. De boa. Ué, não entendi nada. Seu parceiro falou que eu posso ir, não entendi. Ah, é o senhor de novo. Pode ir, pode ir. Sim, senhor. Ih, acidentinho. Cuidado, hein. Muito obrigado, senhoras. Já ia tomar aquela abordada de novo, mano. Já ia tomar aquela abordada, não é que eles reconheceram. Vou... Vou ir devagar aqui, porque eles estão atrás de mim, tá ligado? Tem que respeitar, né. Vou pra outra faixa aqui. Eu não sei a velocidade aqui. Aqui é 120, né, mano. Vamos ver a velocidade aqui. Fecharam lá, ó. Fecharam lá. Fizeram a curva. Faz a curva, vai. Faz a curva, é isso. Vou sentar em pé agora, mano. Sentar em pé maroto. Não, acho que é eles voltando ali, né. Calma, devagar. Não sei se são eles. Acho que não é não. Tem Uber Black disponível. Os caras estão só de carrão aí, né. Fazendo Uber. Ah, bora voltar lá para a favelita. Vamos na minha casita. Pegar meus macacones e meus kiters de reparo. Para a gente começar a trampar de verdade, né, manido. Trampar de verdade. Temos que consertar de dar um carrito para podermos comprar nossa carita. Nosso carrito. Tudo bem, né. Eu vou lhe pegar de jipe e vou me transformar em um jipe muito forte. E me vendeste. O que tu achas? O que eu tô falando, mano? Chegamos aqui na casa. Vamos botar a roupa. Vamos botar a roupa. Vamos pegar a roupa. Interfone número 1. Vambora aqui. Vamos botar a nossa roupita. Cadê a nossa roupita? Mecânico. De boa. Agora a gente vai vir aqui. Pegar o nosso reparo kit. Tem 16, mano. O que eu vou fazer? Vamos pegar os 16. Vai aqui, né. Que dá um colapso na cidade. E a gente tem que usar isso tudo. Demorou? Ah, tem coisas novas aqui com a Jimmy. Falou que botou animação nova. Vamos ver se tem mesmo. Eu não sei se eu já mostrei, né. Acho que eu já mostrei algumas, ó. Lá no UFC. Eu não sei se eu cortei na hora da edição. Porque até agora que eu tô fazendo esse vídeo. Eu não editei ainda. Mas vocês já viram. Com o meu... Ih, rapaz. Tem umas animações aqui que... Essa aqui. Deixa eu ver. Creu. 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 Tem essa aqui do DJ. Bota o som, DJ. Eita, porra. Eita, porra. Depois que você pega essa plantinha, o que você vai fazer, ó. Eita, nós. Mas aí tem gente que gosta de um rock, né. Então vamos meter aquele rock. É, rapaziada. Tem muitas coisas aqui. Tem festa 3, ó. Vamos ver. Só tomando aquela gelada. Balançando a cabeça. Filmar. Ó, ó, ó. Tem uma pessoa ali se matando. Filma, 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 filma. Que louco, velho. Tem umas paradinhas massas. Medo, ó. É, eles botaram mesmo. Medo. Não me bate. Não me bate. Por favor. Por favor. Sou pessoa boa. Não me bate. E esse aqui agora? Não. Mendigo. Mendigo de celular? Ah. Não dá pra entender o que tá escrito ali, mano. Ah. Não faço ideia o que tá escrito ali, mano. Mas vocês viram aí que tem umas animações mais tops aqui. Eu vou ter que olhar um por um pra ver se tem alguma que vai ajudar, né. Vômito no carro? O que que é isso? O que que é isso? Vai ajudar que não vai sair vômito não, rapaziada. Sei que vocês estão almoçando aí. É só o nome só. Não vai sair nada. Tá de boa. Vambora. Tem muita coisa ali. Talvez tenha alguma coisa de mecânica nova. Que eu ainda não testei. Vambora. Vamos fazer pelo menos um trampo aqui nesse vídeo, né. Eu vou lá pegar o caminhão. Vou ter que anunciar que já tem mecânico aí, velho. Vamos descer aqui devagarzinho. Descer devagarzinho. Bom, mas vale a pena, cara. Se você pagar 50 conto pra ficar lavando dinheiro lá, se for dinheiro tipo 100% seu, vale a pena você pagar os 50, mas pra mim não vale a pena ainda pegar a cidadania lá, não, velho. 50 conto, mano. 50 conto não dá ainda não, que a gente tem nossos planos ainda, que eu não vi ainda o que vocês querem que vocês comprem. A casa ou não. Pode deixar. Eu vou ver. Essa semana ou na próxima a gente já vai ter um vídeo fazendo isso ou não. Comprando a casa e o carro, não. Demorou. Ó, já tenho aqui a minha Fiat Toro. Vamos aceitar. Que a gente pode ir de moto lá, né, cara. Dependendo. Vamos lá checar de moto. Que dependendo. O negócio que ele quebrou a Fiat Toro, né. Eu vou ter que ir. Vamos lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada. Olhar não faz... Não faz coisa, não. Vamos lá dar uma checada dessa Fiat Toro. Fiat Toro a gente pode cobrar um precinho bom, né, mano. Fiat Toro tá custando aí uns 50 mil. A gente pode ir dependendo uns 5 pau, né, velho. 5 pau, dependendo da... Dependendo da situação. Vamos olhar pra trás. Às vezes não tem polícia por aqui, né. Vocês estão ligados. A gente já foi parado. Só a gente inventou uma desculpinha que tinha uma pessoa parada. Achei que era roubo. A gente tem uma desculpinha top. Vambora, passou aqui. Não tem polícia. Beleza. Aí o cara bate a Fiat Toro. Ah, bateram na Fiat Toro, né, mano. Eita porra. Opa, seu mecânico, beleza? Beleza. O que aconteceu aí? É, seu mecânico, mano. Tava saindo da garagem aqui e veio um maluco e bateu na minha Fiat Toro. Aí depois chegou um cara com a caminhonete com 6 rodas e bateu aqui do lado, ó. Não sei se você consegue ver. Eu não sei quanto é que machucou. Também. Eu olhei no retrovisor e deve ter machucado muito. Tem que quebrado bastante. Tá muito quebrado o carro, senhor? Não sei. Eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui como é que é. Ah, sai do carro, senhor. Você pode sair do seu carro, hein. Tá até que bem quebrado. Ih, rapaz. Ih, o cara tá com raiva aí, mano. Ih, ó minha moto aí. Eu sou filha da... Ó que bicho desgramado, véi. De o bom porra da minha moto, véi. Olha só, irmão. Calma aí, calma aí. Olha, que cara desgramado, véi. Então, irmão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali pegar o guincho. Eu vou voltar aqui e pegar o seu carro de boa. Opa! A gente vai lá. Demorou? Beleza, beleza. Deixa eu ir lá pegar o guincho pra acertar o carro dele ali, véi. Opa! Opa, o que é, tio? Opa! Porra, é o Opa, mano? Opala? Ele tem um Opala? Será que ele tem um Opala? Pra gente dar uma olhada? Na volta a gente vê se ele tem um Opala. Tá, Opa! Opa! Parece um índio, né? Opa! Opa! Bora ali pegar nosso... Nosso carrito. Vocês gostam de vídeo grande, né, mano? Vocês gostam de vídeo grande. Então tá bom, então. Será que vocês gostam de vídeo grande? Demorou então, irmão. Vamos ver. Vamos ver se vocês gostam de vídeo grande mesmo. Quero ver. Já tô aqui com as paradinhas. Ué, eu vou ia trancar a moto. Aqui não pode parar. Mas eu vou parar porque eu sou mecânico. Eu sou mecânico. Não vou aguardar. Não vou aguardar. Vem, eu bora. Vamos lá lá. O cara bateu a Fiat Toro... Quer dizer, bateram a Fiat Toro. De roubar a porcaria da minha moto. Vamos ver o que a gente pode fazer daquela Fiat Toro dele. O ruim daquela Fiat Toro é que não dá pra me olhar embaixo. Então, né, vocês já sabem. Eu vou ter que abrir o capô, dar uma olhada, checar o motozinho. O motozinho deve estar de boa. É que pra ele pode estar trebado pra caramba. Pra mim ele tá inteiro, né? Vocês estão vendo. O carro só bateu no finalzinho que o cara saiu atropelando todo mundo ali. Vamos embora lá. Vamos ver o que ele vai querer fazer, mano. A gente vai ter que usar um martelinho de ouro ali na parte de trás do carro dele. Vamos ver. O carro dele tá ali ainda. De boa. Outro carro ali, mano. Ih, vai quebrar o carro dele. Vai bater, vai bater. Vai bater. Vou ter que ir rápido. Só um segundo. 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 Espera um segundo aí, irmão. Um segundo, mano. Cadê o dono? Deixa eu rebocar o carro do senhor aqui. Tô aqui. Tô aqui. Ah, o carro bugado, mano. Não dá. Não dá pra rebocar esse carro. Ô, irmão. Cadê? Cadê o carro? O cara some, mano. Tô aqui. Ô, irmão. Tô aqui. Foi mal rumo. Vem atrás de mim. Me segue aí com o seu carro aí. Me segue aí. Mas ele tá quebrado. Mas ele anda. Pode vir atrás. Se andar, vem atrás de mim. Vem. Tenta andar aí. Vem. Meu Deus. O carro do cara não anda, velho. Aí me ferra, velho. Eu não consigo botar o carro dele aqui em cima. Porra. Beleza. Beleza. Meu Deus. O carro do meu amigo ali tá quebradão, velho. Motor não dá nem pra mexer. É, mano. Deve chegar um pouquinho mais próximo. Eu não tô conseguindo porque o cabo tá rompendo aqui, cara. Eu não tô conseguindo enxar. Tá rompendo o carro. O cabo. Pedro, será que tem como você usar o seu feixe todo e dar uma forcinha? Eu não tô conseguindo rebocar, mano. Tá quebrando. Tá forçando o cabo aqui e tá rompendo, velho. Pedro, tenta dar uma forcinha aí. Você acha que isso é uma... Se eu der uma empurrada, vai? Não aguentou seguir, não, né, irmão? Eu acho que não, mano. Acho que vai dar merda isso aqui. O que eu posso tá fazendo... É olhar ele aqui mesmo, cara. Só um segundo. Deixa eu estacionar ali. Eu vou ter que olhar aqui no meio da rua, velho. Não tem o que fazer, mano. O carro não quer sair do lugar. E eu não consigo botar na prancha aqui, velho. Vou ter que olhar nessa chuva desgramada aqui mesmo, velho. É mecânico hardcore, enfim. Vambora ali. A gente já faz o trampo ali mesmo. Já tá com os equipamentos aqui mesmo. Ah, o meu doé. Quer lavar um dinheirinho não? Ó o segundo aqui. Eu não, não. Eu sou de Deus. Ah, lavado aí. O motor já era, mano. Fazendo um precinho bom. Vambora aqui ver se o motor aqui tá... Ih, ó o motor todo esfumaçado. Ih, mano. Aí ferrou, irmão. Ele deu ruim, pô. Não, deu ruim pra ele. É ele que quebrou, né? Vixe! E aí, virou mecânico também? Não, já fui, já. Ah tá, não. Que vocês estão na minha frente aqui. Porque tipo, acho que eu sou mecânico aqui. Você envelheceu? Você envelheceu? Então, deixa eu perguntar pra vocês aqui. Vocês são mecânicos? Tem como vocês deixar fazendo o meu trampo aqui? Ou como é que é aqui, filho? Normal. Normal. É você que... Qual a volta é sua aqui, ô doidão? Não, não é eu não. Pera aí, já vou dar uma arrumada no carro final do cara. Você tá só treinando aqui. Ô, cidadão. Vamos checar aqui o que aconteceu com o seu carro aqui, mano. Deixa eu só... Meu Deus do céu, o vídeo que você fez com esse carro, mano. Eu não sei, eu ia dando ré aí o cara... Eita, velho, cara. É muita merda, hein. Eu pago isso aqui, eu pago isso aqui. Eu pago isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer com esse carro aqui. Eu tava pedindo pistola, mas me paga de todo, cara. Não, precisa não, obrigado. Checar aqui, checar o motor. Precisa não. Só vou lá pegar o dinheiro e já volto, tá? Precisa não, obrigado. Precisa não. Você está com uns amigos bons aí, mano. Pagando os equipamentos pra você. É, mano. Tá pé de pistola, mas paga tudo. Que isso, o cara tá me atendendo. Que isso? Bem na bomba de combustível. Tá cheio de água no motor aqui, mano. Ih, rapaz. Muita água no motor aqui. Só um segundinho. É por causa da chuva, né? Não, o cara fazendo isso no meu carro. Eu acho que não vai ter mais gasolina. Vai ter outra coisa nele. Eu acho que não é... Só um segundo, mano. Eu acho que não é... Tem muita água aqui, ó. Deve ter dado alguma coisa, mano. Olha o tanto de água que tá saindo, ó. Alguma coisa com o radiador. É aditivada. É aditivada, pô. É só vocês saírem de trás aí, irmão. Só vocês saírem de trás aí. A água tá quente. Sai daí. Deixa eu... Se respingar no cara, vocês vão ter que pagar o doméstico dele, pô. Vai descer o cacete, velho. Se ele vai molhar, eu de novo. O bagulho esquenta muito aqui, tá ligado? O bagulho esquenta muito. É, vai esquentar mais aí. Esquenta demais, mano. Quer que eu chamo os manos do morro pra descer aqui? Acho que eles tão gostando de ver esse carro aqui também. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Tá, irmão, já consegui aqui. Deixa eu só fazer um trabalho de lanternagem aqui atrás aqui. Só um segundo. Beleza. Acho que o cabô vai derreter. Vai ter que pegar o novo se abaixar ali. Não toca no carro aí, não. Não toca no carro aí, não. Só vai ficar mais caro. Deixa o mecânico fazer o trabalho dele. Ai, caralho, foi mal. Meu Deus. Nossa, mano, foi espasso. Ô, velho. Beleza. Aí você bateu no meu cliente mesmo, é isso? Aí tá no cliente ali do mecânico, o que que é? É, eu não tô entendendo nada. Não tá mentirando mesmo que você bateu no meu cliente, né, véi? Olha, você tirou o cliente do cara, você tá tirando, véi? Tá aqui pariu, espera aí, deixa eu chamar o Samu aqui. Foi mal, foi mal. Vou chamar a polícia pra esses manas aqui, véi. Ô, porra, caralho. Aí. Ah, caralho. Foi espasmo, foi mal. Isso, diabo. Ô, velho. Ô, tá tirando, tu tá tirando. Vai continuar, velho. Ô, mano, vocês vão continuar, hein, essa palhaçada aí, velho. Ele bateu ali no carro do maluco. Quanto você já tá ouvindo aí, mano. Só chama o Samu, porra. Senhor, você pode dar uma olhada no meu fiqueta? Você pode dar uma olhada no meu fiqueta? Então, daqui a pouco, daqui a pouco. Só tô querendo consertar o carro aqui, mas vocês tão atrapalhando, hein. Tá. Deixa o mecânico fazer o trabalho dele, velho. Tira essa moto aí do lado, hein, mano, do carro, velho. Não vai dar... Vou lá pegar ele. Vou lá pegar ele sem rebocar ele. Deixa o cara fazer o trabalho, velho. Vou rebocar? Você vai ver quanto eu vou cobrar desse carro assim, ó. Ô, o Samu tá chegando aí já, irmão? Eu não sei. Ele tá desmaiado, mano. E aí, mano? Tá doendo muito aí? Tá doendo muito? Vou chamar o Samu aqui. O Samu já tá chegando, meu. Aí, ó, tá ouvindo a sirene? Já tá chegando. Aguenta mais um pouquinho aí, só. Foi espasmo, pô. Eu tive... Sei lá, pô. Eu tive cãibra aqui também, meu irmão. Meu nome é Jesus Crescent ou Abri-Squeixão? É o quê? Abri-Squeixão? É isso aí, meu. Jesus Crescent? Exatamente. Beleza. É porque quando eu... Cadê a parada, mano? De martelo, véi? Ah, tá de brincadeira que tiraram a porra da animação de martelo aqui, véi. Não quer lavar um dinheirinho, né? Ah, qual é, véi? Que isso, mano? Ó, é. Cadê a porra do martelo, véi? Vai dar merda naquele carro ali, véi. Vai dar merda naquele carro, não vai ter como acertar mais. Sai daí, eu expliquei tudo. Puta que pariu. Puta que merda de NPC, véi. Filha da puta batendo carro. Já era, mano. Como que eu vou acertar aquele carro? Ó, aí, ó. Pera aí, você tá com alguma coisa importante? Eu guardo pra você. Caralho, cara. Deu merda, deu merda. Eu tô sem extintor, véi. Fudeu, fudeu. O cara tá caído ali. Derrô, mano. Ajuda o cara aqui, ó. Do lado aqui. Como é que eu vou ajudar, mano? Quem ajuda é Samu, véi. Não tá... Cadê o Samu? Ah, então tá tranquilo. Depois você volta. O cara aqui do lado do carro pegando fogo, meu Deus do céu. Aí, pode pegar. Para, para, parou, 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 parou. Vou consertar. Vou conseguir consertar. Espera, 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 espera. Calma, 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 calma. É o que, irmão? Você que vai pagar o conserto ali do cara? É, eu pago pra ele. Eu sou amigo dele. Demorou. Qualquer coisa, o Samu deve estar chegando aí. Então, mano. Deu PT no motor, né, véi? Tinha que dar uma mexidinha aí. Mas só que... Eu vou dar um desconto, irmão. Vai ficar R$4,500 pra você, velho. R$4,500? Vou sacar o resto. R$4,500. Pera aí. Demorou. Posso sacar lá? Pode sacar. Se quiser, eu vim aqui no caminhão. Te levo lá. Ah, tá de carro aí. Tá de carro, né? Bora. R$4,500. Porra, que bagunça, mano. Que bagunça, velho. Olhando o local ali. Vambora lá. Pegar nossos R$4,500. O Samu já vai chegar e vai ajudar o cara. Quase deu merda. Tiraram a animação aqui do martelo. Depois eu vou dar uma olhada direito, mano. Eu não achei do martelo ali, velho. Eu vou ver. O martelinho que é máximo pra desamassar, velho. Não entendi por que tiraram. Cadê o cara? Eu não posso deixar o carro aqui, não, velho. Rapaz, que vai apagar o conserto. Estou aqui no banco. Tá achando o quê? Estou aqui no banco, porra. O cara foquei no banco. O banco é aqui, mano. Chega, por favor. No momento não dá, não, mano. No momento não dá, não. Olha ele ali, ó. Tá bem ali o cara. Deixa ele atravessar ali e pegar com ele. Deixa eu correr aqui que tem carro chegando. Tem carro vindo. Aí. Opa! Ele vai passar uns 4 mil. Aí. Tá bom. Valeu, irmão. Valeu pela ajuda aí, mano. Valeu pela gorrinha. Tá nóis. É nóis. Rapaz, deixa eu correr aqui que tá cheio de carro agora, hein. É, rapaziada. A gente conseguiu ali consertar. O cara ali teve um probleminha, né. O outro deu uma porrada sem querer. Eu chamei a polícia. Mas a polícia parece que só vem pra mim, não vem aqui pros caras, né. Quebrei o carro fazendo um drift. O problema é seu. Eu vi que você tava fazendo um drift. Fica ali. Se ferrando agora. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Valeu. Falou. E fui. E aí 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 E aí